Esse é um trabalho de memória, produção de memória, que a gente fez junto com a Fenearte e com a CEP, entre maio, junho e julho. Foi um trabalho complexo, porque a gente estava numa pandemia e era preciso fazer esse trabalho com muito cuidado, com muita precaução. Eu viajei esse período todo praticamente sozinho. Uma parte deles eu viajei com um assistente que era meu filho. Eu sempre acho que esses lugares, esses lugares onde se criam as coisas, onde essas pessoas criam, são lugares muito mágicos. Você pode imaginar como é o processo criativo de um cineasta, de um artista plástico consagrado. Mas o artesão popular, às vezes ele está num quartinho, às vezes ele está num terraço, às vezes ele está num canto da sala. Mas esse lugar, ele passa a ser um lugar sagrado para essas pessoas, porque é ali onde eles conseguem criar essas peças. E Pernambuco tem esse lado, onde tem a cultura, ele não quer saber o que é, quer saber o que é a cultura. Vocês ensinando aquilo, e ter a exposição de ter a foto que a gente não sabe, e vocês ensinam. Isso é muito importante para o artista. Foi muito legal receber a visita de Fred, lá na minha oficina, num dia de trabalho. O ateliê todo bagunçado, eu morrendo de vergonha. Fred, não bicho, eu quero ver essa bagunça mesmo. E isso aqui é legal, porque a gente está mostrando esse cotidiano, esse processo criativo. Tem sido uma alegria muito grande a gente estar aqui e poder presenciar esse momento. Tchau, tchau.